Clique no primeiro comentário fixado desse vídeo e ative o código do Romanova Gamer na loja da PUBG Isso me ajudaria muito, beleza? Então, fiquem com o vídeo Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal Esse vídeo, senhores, é um vídeo importante para você que joga e gosta do modo ranqueado, tá? Infelizmente, a exclusão do servidor teste, vocês vão entender isso mais para frente Você que gosta do modo revive também, entre várias outras coisas E a melhoria do clã, que estará disponível aí, novas premiações, loja de troca, enfim Senhores, vem comigo para o vídeo, peço que você não se esqueça de deixar o seu like, que é bem importante Se inscrever e ativar o sino, se possível, por favor, me apoie na loja da PUBG, tá? Você queira preferir do console, dá moral para o careca lá, isso é bem importante E vamos, senhores Para deixar o modo ranqueado mais atraente, queremos oferecer novas recompensas de patamar E recompensas exclusivas obtidas somente ao jogar no ranqueado, tá? Não é jogar somente o ranqueado, mas sim ganhar conquistas jogando o modo do ranqueamento, tá? Queremos explorar caminhos nos quais jogadores de todos os níveis e habilidades Possam estabelecer objetivos pessoais e obter recompensas ao jogar o modo consciente no ranqueado, tá? O modo ranqueado, para quem não sabe, é o modo mais sério do jogo Onde, tecnicamente, os melhores jogadores jogam, tá? Eles sabem rotação, posicionamento, são os caras mais técnicos, certo? Nos pontos de ranqueamento, chamados RP, queremos refinar os patamares Para que eles possam refletir com mais precisão os níveis de habilidade Para quem assistiu o vídeo de ontem, vocês viram que o nível de habilidade é um desafio muito grande em 2024 Tanto no MMR, né? Que é o modo normal game E também, pelo que estou vendo aqui agora, no modo ranqueado, tá? Ao ocular pontos de ranking, os abates terão mais impactos que antes Então, se você joga o modo ranqueado e você buscar mais os abates Você vai ter mais pontuação no final das partidas, tá? Assim que os jogadores poderão competir uns contra os outros Em níveis de habilidade semelhantes e se orgulhar mais dos patamares do ranqueado, tá? Vamos implementar essas mudanças em abril, beleza? Data agora já confirmada para vocês Mês que vem, e eles vão obter o feedback dos jogadores nos meses seguintes Por que isso está acontecendo agora? Porque o jogo está passando por uma fase muito grande de reajustes de habilidades MMR, como disse para vocês, e o modo ranqueado também Então, eles querem colocar de forma mais justa o nivelamento técnico de cada jogador Isso é um ponto interessante, eu achei legal E vamos continuar, tá? Estamos trabalhando em vários recursos para aumentar a satisfação com o ranqueado Então, eles vão dar mais benefícios para a gente, digamos assim Para quem gosta de jogar o modo ranqueadinho, tá? Planejamos lançar muitos conteúdos, tá? Exceto o sistema de IRP em junho Então, em junho teremos aí também novidades sobre o modo ranqueado, tá? Continuando aqui com outro assunto Que é a não colocação dos servidores testes, tá? Esse ano Esse ano, nós não teremos os servidores de teste do jogo Infelizmente, isso me atrapalha um pouquinho Porque eu tenho que criar o conteúdo tudo em um dia Tudo que tem de novo no jogo é bem corrido Porém, a gente vai ter algumas mudanças nisso aqui, tá? O que seria essas mudanças? Se você entrar hoje no modo arcade E olhar no canto inferior esquerdo Vai ter lá o Labs Goon Play, se eu não me engano Especificamente focado em SMG Aquilo ali é o servidor teste dentro do servidor global Então, todo o sistema de testes Antes de ser aplicado nos servidores globais E também nos modos ranqueados Serão aplicados nesse modo arcade Com esse servidor especial De itens que não foram colocados ainda oficialmente no jogo E um outro ponto que eu achei bem legal Pela forma mais simples de levar o jogo É a reconvocação Que é nada mais nada menos que o modo revive Beleza? No PUBG que vai ser ampliado, tá? Todos os mapas 8x8 Exceto o Vikendi e Taego Já tem já aplicado o sistema de revive E é muito legal Isso é extremamente importante para o jogo Porém, Vikendi e Taego Era um modo diferente Era o coming back BR Era, você tinha que sobreviver naquela ilha ali Você tinha três tentativas Em Vikendi Já no Taego era uma só E era muito chato Era monótono Era cansativo esperar E eles resolveram escutar O feedback da comunidade E vão ampliar também Para Vikendi e Taego O sistema do chip E da máquina, tá? E eu ainda falo mais Eles poderiam colocar isso em todos os mapas Para simplificar mais Porque nós Que nós somos jogadores de PUBG Sabemos a diferenciação entre um e outro Mas pessoas que são novas no jogo Que estão se adaptando ao jogo Tem muita gente jogando e começando no PUBG Vocês vão ver um vídeo sobre isso ainda mais para frente E isso é uma forma mais de simplificar a vida dessa galera nova Entendeu? Então, mais para frente Eu torço que eles ampliem isso para todos os mapas do jogo Que ficaria bem legal na minha opinião Tá? Continuando O sistema de clã Vai ter melhoria, senhores Finalmente Finalmente O sistema de clã De clã, desculpa Cresceu desde que foi implementado E ganhando, né? O carinho e o envolvimento da nossa comunidade No entanto Recebemos feedbacks Que ressaltam um desejo por atividades mais envolvente Obviamente, né? Ficou muito pouco isso aí para a gente Levando em consideração as suas ideias incríveis Estamos criando missões exclusivas para clãs, tá? Além de uma loja de troca especializada Onde as atividades do clã podem ser recompensadas com itens únicos Então, teremos itens exclusivos em breve para o sistema de clã Teremos missões Consequentemente, ganharemos moedas ali E consequentemente, trocaremos essas moedas por uma loja específica que vai ter dentro do clã Eles adicionaram há pouco tempo atrás o modo de treinamento de clã Você não precisa mais no modo comunitário Onde fica aquelas bandas de gente te dando tiro Jogando bomba em cima de você E você simplesmente quer testar uma configuração Acessibilidade e tudo mais E não consegue Você pode já ir para o modo de treinamento do clã Onde só pessoas do seu próprio clã Podem estar frequentando, tá? Então eles vão, ainda bem, tocar esse projeto do clã Mais para frente, tá pessoal? Mas e aí? Gostou e curtiu o vídeo? Se você gostou e curtiu, não esqueça de avaliá-lo Deixe o like, se inscreva e ative o sino Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem bem e até a próxima Valeu, falou, tamo junto Valeu